Já são 47 dias do único jogo do Pato Futsal pelo Paranaense 2020. Foi em 14 de março. O torcedor compareceu ao Dolivar Lavarda para acompanhar a estreia do bicampeão nacional na Série Ouro. Um jogo de 11 gols e vitória do Pato por 6 a 5 diante do Siqueira Campos. Após isso, veio a pandemia do coronavírus. Atualmente, os times enfrentam muitas dificuldades. Nessa semana, a Federação Paranaense realizou uma reunião online. O supervisor do Pato Futsal, Gerson Móvio, participou da teleconferência e revelou o que foi abordado. Chegamos a uma conclusão que a gente precisa de uma data de retorno. E foi chegando a essa data do dia 13 de junho. Então, os treinamentos a gente está vendo com a comissão técnica junto com os atletas também. Para a gente voltar no final de maio e começar os treinamentos para que comece a competição dia 13 de junho. Representando o galo de dois vizinhos, Diomaro Ruaro também participou da reunião. Dos 14 times da Série Ouro, a grande maioria enfrenta dificuldades. O Galo Futsal perdeu vários patrocinadores, como todos os clubes. Estamos trabalhando com reduções. Estamos no aguardo da volta das atividades. Vamos tentar agora achar os meios necessários para manter a segurança de todos e que o Futsal volte à normalidade. A Federação Paranaense de Futsal realizou na tarde da quinta-feira um bate-papo também com as equipes do feminino. E projeta para a próxima semana com os representantes da Série Prata e da Série Bronze. Até sair um documento oficial, os campeonatos seguem suspensos. Mas a expectativa é grande para a volta das competições. André Carrinho, do Palmas Futsal, mantém a expectativa que os campeonatos retornem. Não teremos o mesmo tempo que tivemos no começo do ano, mas isso será para todas as equipes. E aí retornaremos às competições. Agora é nós colaborar também para que esse vírus não se propague mais, que ele esteja controlado até essa data, para que a gente possa retornar.